Talvez você conheça a Disney principalmente pelas princesas, não é? Mas acredite se quiser, essa empresa é muito mais do que só princesas, músicas e alívios cômicos. Como a Disney já retratou tantas histórias em sua vida, naturalmente surgiram alguns personagens bem apelões, pra se dizer o mínimo. Bruxas, deuses, semideuses, entidades, tudo isso e mais um pouco, dá pra se encontrar na casa do ratinho mais famoso do mundo. E você já parou pra pensar qual desses personagens são os mais poderosos de todos? Nem precisa, pois nós do Ultra Nerd vamos te mostrar quem são os 7 personagens mais poderosos da Disney. Mas antes, não esquece de deixar o seu ultra like e se inscrever aqui no canal. Caso contrário, uma velhinha vai bater na sua porta e te oferecer uma maçã bem suspeita, hein? E se tem algum filme clássico ou mais atual da Disney que você ainda não viu e quer conhecer por você mesmo, saiba que esse vídeo vai ter vários spoilers desses filmes, ok? Agora aperte os cintos do seu tapete mágico e bora pro vídeo. Sétimo, Chernabog Fantasia. Já se perguntou quem seria o personagem mais malvado de toda a Disney? Bom, conheçam agora Chernabog, a verdadeira personificação do puro mal. Trata-se de um demônio baseado no deus da noite da mitologia eslava, sendo uma entidade tão maligna que é referido por Dean Staylor e Walt Disney como sendo o próprio Satanás. Infelizmente, por mais que Chernabog possa parecer tão poderoso, até hoje não temos muita informação sobre ele, visto que depois da sua estreia no filme Fantasia de 1940, todas as outras aparições que ele fez foram apenas participações especiais em séries ou jogos da Disney. Mas, por ser a representação do mal supremo e ter sido inspirado em um deus, obviamente Chernabog é um ser com uma grande variedade de poderes. Só em sua aparição no filme Fantasia, já podemos ver que ele pode usar necromancia, que o permite ter controle total sobre as almas dos mortos. Ele também demonstrou ter pirocinese, possuindo um controle muito livre sobre fogo, ao ponto de transformar chamas em seres que agem por conta própria, ou mesmo convertê-las em demônios completos. Chernabog ainda mostrou que pode gerar e manipular sombras como bem quiser, um tipo de sombra que simplesmente distorce tudo o que entra em contato com ela. E não podemos esquecer do seu tamanho gigante, sendo ele o próprio pico da montanha Bolt. Já na série de jogos Kingdom Hearts, o diabão nos mostrou diversas magias, como lançar bolas de fogo, criar um campo de chamas ao seu redor, disparar anéis de energia e invocar demônios. Mesmo que ele não tenha tido tanto aprofundamento nos seus poderes, deu pra ver que Chernabog faz jus ao que ele representa, não é verdade? Sexto, o Colecionador, The Old House. Já imaginou como seria se uma criancinha tivesse poderes e sabedoria quase infinitos? Bem, essa é a melhor definição do Colecionador. Ele pertence à raça dos Colecionadores, uma raça de seres divinos nascidos das estrelas, com o propósito de coletar certas espécies de diferentes mundos pra que sejam preservadas. No passado, o Colecionador acabou sendo aprisionado injustamente por milhares de anos, onde ele não era capaz de usar os seus poderes no mundo físico, mas ao menos podia se manifestar na forma de uma sombra, capaz de mudar sua forma livremente. Por mais que tenha passado tanto tempo preso, o garotinho só queria ser livre pra brincar e fazer novos amigos, não sendo um ser tão rancoroso. Ou seja, ele não é maligno mais os seus poderes, porém ser meio difíceis de lidar. Assim que foi libertado, o Colecionador logo se mostrou uma das entidades mais poderosas do universo de The Owl House. Seus poderes mágicos são quase onipotentes e ele possui um vasto conhecimento sobre magia. Sua telecinese pode mover a lua de posição com apenas um movimento do seu dedo. Ele pode fazer pessoas e objetos se transformarem em brinquedos, pode voar, teleportar quem ele quiser pra onde quiser e pode conjurar fitas mágicas capazes de levantar um castelo gigante. Além disso, ele também mostrou ser capaz de manipular seu próprio tamanho, ter clarividência e projetar e controlar energia em forma de estrelas e lâminas afiadas. Ele só está nessa posição porque os próximos lugares da nossa lista são reservados pra aqueles que têm magia praticamente infinita. Quinto, Hades Hércules. Pra quem manja de mitologia grega, já sabe muito bem a real capacidade dos poderes do rei do submundo Hades, e na Disney não foi nada diferente. Ele é um dos deuses do Olimpo, mas que passa a maior parte do seu tempo no Tártaro, o inferno da mitologia grega. E por ser um dos deuses mais poderosos de todo o Olimpo, sua lista de poderes faz jus ao seu título. Primeiramente, assim como qualquer outro deus, ele é imortal. Mesmo sendo atirado no rio Estíge pelo Hércules, as almas dos mortos não são capazes de matá-lo. Sua resistência também é extremamente alta, mas ainda assim, ele não é totalmente imune a dor. Não é à toa que ele teme a força do seu sobrinho Hércules e os disparos de raios do seu irmãozinho Zeus. Quanto aos seus poderes principais, o mais notável é o seu domínio sobre os mortos e os espíritos daqueles que morreram, mas ele também é conhecido por seus acordos demoníacos. Aparentemente, caso alguém faça um acordo com o Hades, ele é impossível de ser quebrado, a menos que alguma condição seja cumprida. Além disso, por meio de barganhas mágicas, ele também pode sugar a força das pessoas, assim como fez com Hércules e removeu toda a força física do Bombadão. Seu controle sobre o fogo o permite conjurar chamas à vontade para atacar seus inimigos, e até onde sabemos, não há limite algum para a quantidade de fogo que ele pode controlar. Ele também possui uma manipulação de fumaça que tem inúmeros usos. Ele pode criar qualquer objeto ou criatura a partir dela, ou simplesmente estender partes do seu corpo, como seus próprios braços. Isso foi apenas o que vimos no filme, mas aparentemente, a imaginação é o limite para o que ele pode fazer com a fumaça. Já sua telecinese o permite levantar qualquer objeto, não se importando com seu peso. Assim, além desse poder, é possível dizer que Hades também tem super força, mas opta por levantar as coisas só na base da mente mesmo. E não podemos esquecer do seu conhecimento em alquimia, sendo o responsável por criar uma poção capaz de transformar deuses imortais. E assim, por ser um deus, ele tem mais uma enorme lista de poderes, mas mesmo assim, ele é superado por outra pessoa do Olimpo. Já imagina quem? Quarto, Zeus, Hércules. Você não precisa nem ser um grande conhecedor da mitologia grega para saber que Zeus é o maioral e o mais poderoso de todos no Monte Olimpo. Ele é o governante de todos os deuses gregos, e até onde se sabe, seus poderes não se resumem somente a disparos de raios ou gerar mais filhos do que o Mr. Catra. Ele também tem Atmosinese, uma habilidade que o permite manipular clima em grande escala de várias formas. No entanto, sua marca registrada são seus poderosos raios, que possuem um poder destrutivo capaz de derrubar um Titã com um único disparo, independente da distância em que são atirados. Sua força também é comparável à de Hércules, e provavelmente é muito superior à de seu filho. Por fim, uma habilidade que ele parece possuir só no filme é se manifestar em enormes estátuas de pedra com sua imagem. Embora ele não possa manipular seus raios aqui, ele pode manipular a estátua como se fosse o seu próprio corpo, podendo falar, enxergar e se mover normalmente. Assim como na mitologia, a única coisa capaz de derrotar Zeus é um ataque em conjunto de todos os Titãs elementais. Com a ajuda de Hades, esses Titãs foram libertados e conseguiram aprisionar o Deus dos Raios, e se não fosse pela intervenção do Hércules, é provável que o barbudo ficaria preso por alguns milhões de anos. Assim como seu irmãozinho Hades, os poderes de Zeus não se limitam ao que você viu aqui, e pelo que é dito, seus poderes conseguem beirar a onipotência. No entanto, Zeus não demonstrou feitos tão absurdos assim em suas aparições, e até vimos ele ser incapaz de fazer certas coisas, como, por exemplo, lidar com os Titãs reunidos. O que faz parecer que ele não é tão poderoso como dizem. Terceiro, Gênio Aladim Com poderes cósmicos e fenomenais, o gênio pode te conceder qualquer pedido que você desejar, e o melhor, você pode escolher até três pedidos. Quer ficar tão rico quanto um rei? Feito! Quer ganhar super força? Feito! Você quer ganhar os mesmos poderes do gênio? Feito também! Literalmente, a sua imaginação é o limite pra tudo que você pode pedir a essa entidade da lâmpada. Seus poderes chegam a uma escala universal, e poderiam mudar tudo que você entende como realidade. Falando rapidamente do que o gênio é capaz de fazer, ele pode quebrar as leis da natureza, mudar de forma, assumir qualquer tamanho, quebrar a quarta parede, distorcer a realidade, desfazer qualquer tipo de magia, e qualquer outra coisa que você imaginar. Mas, tem um porém. Ou melhor, três poréns. O gênio não pode realizar o seu desejo se ele envolver as seguintes condições, matar alguém, fazer alguém se apaixonar forçadamente, ou ressuscitar alguém. Além disso, o gênio está fadado a um destino cruel. Após realizar os três pedidos, ele retorna pra lâmpada forçadamente, e permanece lá até que alguém a esfregue de novo e o liberte. O gênio também é obrigado a atender todos os três pedidos da pessoa, sejam eles bons ou ruins. A única maneira de tirar o gênio dessa vida, é gastar um dos seus pedidos pra desejar sua liberdade, e assim, a maldição da lâmpada é quebrada. Porém, quando isso aconteceu, o próprio gênio afirmou ter uma redução significativa do seu poder, devido a sua nova liberdade, descrevendo seus poderes atuais como semi-fenomenais e quase cósmicos. Vale aqui uma menção ao Jafar, que desejou ser um gênio todo poderoso, porém mesmo assim, ele ainda possuía todas as fraquezas do gênio, como ficar preso na lâmpada, não ser capaz de se afastar dela, e ser morto caso a lâmpada seja destruída, o que de fato aconteceu. Se não fosse por todas essas limitações, o gênio seria uma entidade muito mais poderosa, e poderia até mesmo bater de frente com um próximo personagem da lista. Segundo, Bill Cipher, Gravity Falls. O que pode ser mais poderoso do que um gênio com milhares de anos? Hum, vejamos. Um demônio com trilhões de anos. Bill Cipher é um poderoso demônio dos sonhos que se originou na segunda dimensão, local em que ele odiava viver, e por conta disso ele simplesmente destruiu todo esse universo. Aqui já dá pra ter uma ideia do nível de poder que estamos falando. Após isso, ele acabou confinado em uma dimensão decadente, um espaço em que Bill ficou limitado a viver a maior parte da série. Sem uma forma física, inicialmente ele só podia influenciar as pessoas da terceira dimensão através dos seus sonhos. E seus vastos poderes ficavam limitados aos sonhos e às mentes das pessoas, não podendo afetar o mundo físico. Uma de suas características mais notáveis é fazer pactos com as pessoas pra prometer coisas imensuráveis, como, por exemplo, prometer tornar um indivíduo o ser mais poderoso de uma galáxia. E embora Bill possa cumprir com essas promessas sem nenhum problema, ele prefere simplesmente não cumprir nada, visto que ele é um demônio egoísta e mesquinho. Porém, é quando Bill enfim se liberta e assume sua forma física que vemos o real nível do seu poder, onde ele assume uma quase onipotência, que o permite distorcer a realidade à sua vontade e criar qualquer coisa que ele quiser, que vão desde objetos até dimensões de bolso. Ele também pode se teletransportar, tem viagem interdimensional, manipulação da matéria, telecinese, manipulação do espaço-tempo, clarividência, mudança de tamanho e de forma, que o permite realizar diversas transformações. E podemos ficar aqui horas e horas falando de tudo que ele pode fazer. Só que por mais que ele pareça uma entidade invencível, Bill ainda tem suas fraquezas. Por exemplo, ele não pode sair dos limites de Gravity Falls devido ao magnetismo do local, então seus poderes ficam restritos apenas ao território da cidade. Outra fraqueza do Bill é, se caso alguém possuído por ele tenha sua mente apagada de alguma forma, Bill também será apagado da existência, e foi exatamente o que aconteceu no final da segunda temporada da série. Justamente por essas fraquezas, o Bill permanece em segundo lugar. Menções Honrosas Antes de seguirmos para o primeiro lugar, ficam aqui nossas menções honrosas. Tefit, do filme Moana, uma deusa que é a personificação da bondade e da paz, que ainda pode assumir uma forma demoníaca poderosa, chamada TK. Ainda no filme Moana, temos também o Maui, um semideus extremamente poderoso, que conseguiu até mesmo causar dano em TK. E claro, não podemos esquecer do Hércules, que até poderia ter entrado na nossa lista, mas quando se tornou um verdadeiro deus, resolveu abrir mão dos seus poderes divinos para viver uma vida como um mortal junto da sua amada. E, por fim, vale aqui uma menção ao misterioso Exalot, uma entidade de Gravity Falls que é confirmada ser mais poderosa que o próprio Bill Cipher, mas por termos tão poucas informações sobre ela, só apareceu aqui nas menções honrosas. Primeiro, Caos, Aladdin. Por essa, você não esperava, né? Acredite se quiser, mas esse gatinho é o ser mais overpower que você vai ver hoje. No universo de Aladdin, Caos é uma entidade que personifica todo o caos e travessuras desse universo. Até o próprio gênio já assumiu que só um fio do bigode desse gatinho já tem mais poder do que um palácio inteiro lotado de gênios. Quanto aos seus poderes, obviamente ele também tem uma lista enorme, mas o mais curioso é que Caos pode conceder desejos, assim como o gênio, sem se limitar às três condições de matar, ressuscitar ou forçar alguém a amar. Só que o que torna ele realmente apelão é o fato dele ser capaz de conceder desejos pra ele mesmo e não estar preso à lâmpada nenhuma. Então, jogando bem baixo, é só pegar um gênio, multiplicar ele por mil, tirar as suas limitações, que você vai ter algo ainda abaixo do que o caos representa. Por ser a personificação da desordem, esse gatinho pode mexer com a realidade como bem quiser e nem vai sofrer as consequências dos seus próprios atos. Toda a sua onipotência foi demonstrada em uma lista humilde de poderes na série, incluindo inteligência sobre-humana e invisibilidade, capacidade de voar, manipulação de tamanho, abrir portais, criar versões malignas de outros seres e transformação onipotente. Isto é, pode transformar pessoas em animais, objetos, em outras pessoas, e por aí vai. Os poderes mágicos do caos são tamanhos, que em alguns momentos ele mesmo se surpreende com o que é capaz de fazer. Na série até é dito que caos é, na verdade, o terceiro personagem mais poderoso de todo o verso de Aladdin, com o primeiro mais poderoso provavelmente sendo a entidade conhecida como Fate, e em segundo o ser chamado Ethereum. No entanto, essas entidades são bem pouco exploradas na série, e tudo o que temos sobre elas são as palavras do próprio caos, e quase nada mais. Portanto, pode-se dizer que a única coisa capaz de derrotar esse gato da desordem, provavelmente são outras entidades ainda mais apelonas. Assim, sem sombra de dúvidas, o primeiro lugar vai pra esse gatinho, do qual você nunca iria querer adotar. E aqui, encerramos mais um dos nossos vídeos, ranqueando os personagens mais poderosos. Você já conhecia o gato do caos? Ficou surpreso por algum personagem específico aparecer aqui, ou até por não aparecer? Então deixa aqui nos comentários pra gente saber. E se gostou do vídeo, já vai deixando seu ultra like e se inscrevendo, caso tenha esquecido, pra ficar por dentro de mais vídeos de ranqueamentos, como fizemos aqui hoje. Mas por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Valeu!